E aí, gente? Como é que vocês estão? Eu estou muito, muito bem. Então, galera, iniciando mais um vídeo aqui com vocês. Hoje é um vídeo bem diferente, né? Não é sobre minha gravidez, tá, gente? Hoje eu vim mostrar pra vocês uma receitinha que eu vou fazer hoje com vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Que vai ser tambaqui com leite de coco. Tambaqui, pra quem não sabe, é um peixe, tá, gente? Que vergonha, né? Falar assim, ai, mas eu já sei que é um peixe, tá? Aí eu vou preparar ele com vocês hoje. Deixa eu limpar essa câmera aqui, porque essa câmera do Rony, ela já foi boa, gente. Hoje, ai, não sei. Sim, aí eu vou preparar com vocês esse peixe com leite de coco. Eu já fiz tilápia com leite de coco, mas tambaqui, primeira vez. Mas hoje eu vou fazer com vocês. Acabei de organizar a minha casa, gravei um vídeo pro Instagram, já postei. Aí acabei de tomar um banho, né? Que eu tava exausta. Pra começar a preparar o almoço com vocês. Aqui, hoje, é 22 de janeiro, domingo. E já são 11h50. E eu vou começar a preparar agora com vocês o almoço. Tá bom? Eu mandei o Rony comprar o leite de coco. Aqui, gente, tinha um vidrão. Sabe aqueles vidrão de, tipo, de Coca-Cola? Um pouco menor. Porque eu sempre fazia peixe com leite de coco. Porém, acabou. Né? Acabou. Porque eu fiz arroz com feijão também e coloquei. Que eu também gosto, né? Aí acabou. A gente comprou um vidrinho mais menor. Que é só pra poder fazer o peixe. Não é tão menor, mas, tipo... Vai dar pra poder fazer o peixe. Vai sobrar ainda um pouco. Vou mostrar pra vocês o peixe. O Rony tirou já do congelador. Cedo, cedo, cedo. Pra poder já, quando for meio-dia, assim, já ficar no ponto de fazer. Porque aqui a gente demora a tirar as coisas do congelador. Quando vai descongelar, tá pedrado de gelo. É, então é isso. Vou mostrar pra vocês o leite de coco. Gente, não vou ficar falando muito no vídeo. Porque aqui tá tocando som aqui em casa. Os meninos estão ali. Então, pode dar direitos autorais, né? Eu vou ficar narrando pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. A casa tá limpinha, tudo limpo. Então, é ótimo pra fazer as coisas. A única coisa que não tá arrumadinha são as louças que eu não sequei. Mas vai ficar ali mesmo, gente. Que eu... Quem me conhece sabe que eu nem gosto de secar a louça. Gente, o pochê a gente teve que colocar aqui, né? De molho. Porque senão não descongela, ó. Tá vendo? Amor, isso aqui tu sabe que é muito grande, né? Não é muito grande, não? Ó o tamanho dos pedaços, gente. Pra mim tá grande, né? Vou colocar ele ali na bacia pra vocês verem, tá bom? A gente comprou o quê? Acho que foi um quilo. Deixa eu ver aqui. Dois quilos. Aí foi 37,50. Eu vou colocar na bacia pra vocês verem agora. Vou já deixar o tempero cortadinho pra já mostrar no ponto pra vocês. Vou separar um pimentão. Vou separar um tomate. Vou ver se eu consigo botar extrato de tomate. Então eu não vou colocar muito tomate. E vou pegar uma cebola. Dessas aqui, que elas são bem grandes, tá vendo? Pra poder eu fazer. E galera, eu já vou cortar todo o tempero e colocar na vasilha, entendeu? Pra já mostrar pra vocês. Não vou nem mostrar cortando e tal. Pra não demorar, tá bom? Foi esse leite de coco. Tá vendo? Ele é de quê? Deixa eu ver quantos ml. Nem tem falando. Mas foi isso aqui. Ah, 500 ml. Aí, ó. Acho que vai dar. Ainda vai sobrar. Gente, eu mandei aqui o Rony cortar direitinho, né? E lavar pra mim. Porque tava muito, muito grande. Aí agora eu vou... Lavar. Lavar não, porque ele lavou já. Vou salgar, entendeu? Eu vou ter que pegar na minha mãe a panela maior. Porque nenhuma aqui em casa é grande. Aí eu vou cortar o tempero agora, tá? Não tem cheiro verde. Eu mandei meu prêmio atrás, mas não achou. Aí eu vou usar só isso aqui mesmo, tá bom? Vou cortar agora. Não tem que pegar na minha mãe. Não tem que pegar na minha mãe. Então, aqui, ó. Cortei tomate. Cortei assim já grande mesmo. Que quando é peixe eu gosto de fazer assim. Aqui tem cebola e pimentão. Aí tá bom. Agora eu vou começar a preparar o peixe. Gente, ó. Salguei. E coloquei dois limões. Aí eu vou mexer um pouquinho. Porque essa vasilha aqui é muito pequena. Aí eu peguei esse aqui da minha mãe pra eu fazer o peixe, tá bom? Aí eu vou começar a fazer agora com vocês, tá? Júlia, sabe? Que forte é a minha mãe essa aí? É uma dor desse que isso aqui é boa. E aí eu vou começar a fazer agora com vocês, tá bom? E aí eu vou começar a fazer agora com vocês. E aí eu vou começar a fazer agora com vocês. Gente, então. Passei o tempero no óleo. Vocês viram, né? Aí depois eu adicionei temperozinho de pozinho. Aí agora também coloquei extrato. Como vocês viram. Nossa, a câmera tá muito ruim. Então, gente. Coloquei extrato. Um pouquinho de extrato. E um pouquinho de pimenta. Só um tiquinho de nada, tá bom? Agora eu vou esperar esse aqui ferver. Pra poder eu jogar o leite de coco. Aí depois ferver de novo. Pra eu vir jogar no peixe. Tá bom? Meus amores. Já adicionei o leite de coco. Vocês viram, né? Que eu gostei bastante. Gente, eu vim provar aqui. Tá tão pimentada. É porque eu só coloquei duas gostinhas de pimenta, velho. Mas aí tá bom. A gente vai colocando mais água. Aí vai ficando de boa. Aí eu vou deixar ferver. Ficar mais um pouquinho grosso. Pra poder eu vir jogar o peixe. Tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí Gente, pronta, coloquei o peixe, tá vendo? Aí adicionei mais um pouquinho de saio, mais um pouquinho de corante. Aí vou esperar ferver agora, tá bom? Conforme vou colocando água, quando for secando vou colocando água, tá bom? Meus amores, acabei de desligar o peixe e ficou assim, ó. Já tá ótimo. Vou limpar aqui a câmera pra vocês verem. Aí, gente, já tá bom a carraninha dele, ó. Já até peguei bem aqui, tá uma horinha já, ó. Vou mostrar pra vocês. Tá ótimo no ponto. Ih, gente. Ficou um pouco sem sal. Sempre eu deixo assim, é porque eu coloco bastante sal, gente. Eu coloquei sal na água, sal no peixe, depois eu coloquei mais sal. Mas tá tudo bem. Tá bem molinho e tá ótimo. Dá bem que eu já desliguei. Se tiver chá daqui mais, esbagaçar. Aí tá assim. Igual eu falei, faltou cheiro verde, né? Mas eu não tenho cheiro verde. Gente, ficou um brinco. Amei muito. Agora é só esperar o arroz ficar bom pra gente poder almoçar. Também faltou limão, né? Mas não tem limão. Mas, gente, ficou uma delícia, viu? Não é falando não, mas ficou delícia. Aí esperar agora o arroz ficar bom pra poder a gente almoçar, tá bom? Gente, foi isso. O vídeo do peixe ficou uma delícia. Uma delícia. Faltou cheiro verde, né? Mas aí... Quando a gente foi comprar, não tinha. Só tinha, tipo, em mercado maior. Eu não ia lá comprar, né? Porque eu tô morrendo de preguiça. Mas o importante é que ficou muito bom o peixe. Ele ficou branco, como eu falei pra vocês, por conta do leite de coco. Porque era com leite de coco, entendeu? Mas eu coloquei bastante corante. Eu fui colocando corante na água agora antes de desligar, entendeu? Mesmo assim, não pegou direito o corante. Mas tá bom. Aí eu vou esperar agora o arroz ficar bom pra poder a gente almoçar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa receitinha. Façam em casa, tá bom? E me marquem se vocês fazerem. Deixa muito like se você gosta dos meus vídeos. Não só desse tipo de vídeo, mas como todos. E também se inscrevam no canal, tá bom? E me sigam no Instagram. E até o próximo vídeo.